A CIDADE NO BRASIL 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 E que o Espírito dirige e que dê as coisas a falar e que l'ensemble está edificado. Não permita para os seus filhos de voltar à casa terem que são venidos, venidos por sua voz. Amém! Amém! que a joia é tornaria de nós, portando a mangueza, mas que Deus nos bem-eçoe, vamos 식itar juntos agora. A feia é melhor, você mede muito mais, agora, hoje, Hoje, os outros não estão ainda ainda. Eles são trainados em rua. Eles são os lugares que nos compliquem. Nós vamos entrar. Nós estamos empruntos de falar sobre a Conselho. Nós vamos ver a pensamento. Nós tiramos a chão para que isso seja um modelo para nós. Como exemplo. Nós vamos tentar falar. Nós vamos fazer a preparação de repas. Nós vamos fazer a preparação da repas. Nós vamos fazer a preparação da repas. E as 8 dias. Nós vamos fazer a comérir a Amor. A Amor que nos versões são. Nós vamos fazer a Amor de prestar a Corro e sacrificar. Monser a peça à lona, vamos lá no arroz, esse é um trabalho de qualquer um para a todos? No arroz, mas o serviço começa a luta de nós, quando o salão vai dar neveu, Então vamos ler o chifre 8, como um novo, como um chifre 8, como o chifre de sua partenção, Porque todo o mal em Israele 1er dia O 8º dia ele deve ser consciente E ele deve ser apetente a ti Para que nós comprens que o 8º dia Ele deve ser apetente a ti Para que nós dizemos que o Ministro Jou e mostre a morte Que o homem é a matéria E mostre a ti Para que o Ministro O Prédicataire Ele é confisque Por seu colega o Prédicataire Ele deve ser apetente a ti Ele é mandou por um outro Prédicataire Ele é mandou por um outro Prédicataire Ele é confisne Ele só de nantes prédicatributas A Ext-'p-ay-que é quando will Não faça o seu batimento Não faça o seu batimento Não faça o dinheiro Seu batido Ele faz um trabalho para agradecer a Deus Seja a fazer um trabalho para agradecer a Deus E você parece que atestre afiliada E a quem quer a comunidade E você consegue atiz'se o google E a quem quer a comunidade Então você consegue atrizar pelo sangramento dostawbo Ou você consegue atrascar A você consegue atrizar E a duvidete e o ensino e o ensino e se arrumarmos e o que ele está na frente a gente não tem alguém que é contra isso ou que ele tem que é reprochar isso e viremos Deus, se devemos ter atenção e eles estão aqui Com o princípio. Sobre muita maturidade. Então, a corra. Só como o reverberto. E assim que eu lhe mesmo, a minha espada. Vocês devem entender a que isso é a maturidade. E assim que isso é a corração e a ninguém. Isso devem entender. Mas que ele mesmo não precisa da maturidade. A pensar que ele mesmo não precisa da corração. A pensar que ele não precisa da corração. A pensar que ele não precisa da corração. Ele contê-lhe o que é isso é boás. A que ele estava comente a minha espada. Ele é uma coisa que a gente não compreendeu. Agora eu não preciso exercer. Seu bom bom, meu frere, nós queremos convivir quem pertence a Deus. Quem não pertence a um grupo. Quem não pertence a um grupo? Senhor Paulo, que Paulo é um bom serviteiro com um bom sentimento. Quem não pertence a um grupo? Mas a perda, ele não pertence a ele. Quem não pertence a um grupo, muito mais firme. Quem não pertence a um grupo de pessoas que não pertence a um grupo. Quem não pertence a um grupo de pessoas que não pertence a um grupo, e a fértil que não havia de filho e quando o filho de filho eu lhe estava falando e a pedido a salido em casa e a feio de tudo e ir lá para o filho e o filho de filho e o filho de filho e o filho de filho e a pedido e a pedido e a pedido e o filho Você vai, você vai, você vai, você vai. Lâche que você vai, não vai. Olha o parente. Ele me disse que nós somos uma filha de uma filha. Eu amo esse filho lá porque ele foi de uma filha de uma filha. Ele não vai embora. Ele vai embora. Ele vai fazer uma filha. Ele vai dizer que ele vai fazer uma filha. Ele diz tudo o que você disse aqui. Ele diz que isso me derrame. Ele não sabe que não é o que eu não sei. O que você não sabe? mas isso é como uma coisa que está precisando Eu fico Então como você é tudo muito bom Não sei o que, você pode fazer da mesma coisa É que eu estou para fazer algo Porque eu não aprendi de coisa Porque eu fico que têmei naquela Ele tem que ter maturidade Ele tem que ter Ele tem que ter Que eu não se maté Eu não sei que de mim Eu tenho que conhecer a alho do Ilé Para saber se o Ilé é de qual Eu sou de mim to 학istättou diríamos a umabitada mas a minha mulher a mulheres eu ainda te conheço tamo não a palavra é para oi ceo É e o seu reflito lá, então, isso vai sim! Você consegue me ir vexando com a sua mãe de uma boca. E agora, eu venho de novo, meu filho! Então meu filho não vai morrer. Meu filho não vai falar, se não derrubar, se você não derrubar. É preciso que eu venho, meu filho não vai te buscar, meu filho! Mas ele não vai falar, se não derrubar, se não derrubar. Então eu estou falando, ele não vai te ver com a sua mãe. Meu Deus, meu filho veio na minha bunda, meu filho é o Aventone. Ele falou à Maria Eu quero fazer o que você quer falar Eu quero fazer isso Tive a minha mãe Vem ver Eu não tenho a mãe Ele não tenho que falar Eu não tenho que falar Eu quero saber que você deve falar Isso não tem que fazer Eu não tenho que falar Eu não tenho que falar Eu não tenho que falar Você não tem que falar Os como o homem do nome da família Meu nome é é luta Como ele chama o nome Mas os brasileiros não podem ouvir as famílias Nos mulheres dizem que é seu imediato Vamos ver os freres Não podemos ouvir os freres Os freres escutem Os bacalhados de coelho E o que é outro problema é de falar Quando ele não se enlouca E a força para falar, ele é cair Então ele não é cair Fale atenção ao mesmo aprender Ele não tem que falar Ele é absoluto E é só quando eles nos ouvir Não eles não cobram Um deles não existe para a gente Então ele não fica tão difícil Mas façam uma coisa de se75 Vamos ao comentário, o que é pouco disso? Sempre nãoありがとうございました, estamos dizendo que o homem, o que o homem disse, é o que blé. Só o senhor e falha, do meu irmão e agora está assistindo. O senhor tem que começar a falar sobre isso. O homem disse que o homem o que a disse, é o que a dito. Obrigado, o homem e comentário, deixa-me ver. Se você achar alguma coisa, o que é bom dele, como é que o homem... Não há de permitir. Está aí que ele escreveu, meu senhor. Não há tempo de fazer as histórias. A Bíblia diz que não há uma profissão de recritura. Não há uma interpretação particular. Não, capitais. Nós preçamos a profissão de recritura. A Bíblia diz que não alright, não adoramos, pelas e velhas 있나? Não l�� lyrics a profissão da profissão de recritura, O que é se né no sabo é da Nikoli ? E chega des professeurs quefais como é isso nos gerais Que''azementa a a partir desse Mmmmm O que é no cérebro temeza Isso é que eu faço pra não Wasser É o sombouma implementa Noullah Online Filosofia Como oаки doyu prosanã criou Cada um vem de Candy, e Adele vem de Adap. Nós temos que dizer na Cotton. O é teu frê Abel? as pessoas que são as mesmas espécies as pessoas que lhe dizemnoso são pessoas que têm gordura eles vão com o quem tem outros um amigo, segundo que tem outros eles falam os irmãos e eles falam as irmãos eles falam assim e eles falam as mãe eles falam as mãe as filhas de irmãos e irmãos Essa história, o Brana me aprecia, com a te abrogadas. Porque nós temos uma igreja. Sim, não sei. Então se você mudar isso, não sei se não, que não sei. Genese 4. O que diz a igreja? Sim, não sei. Eu vou ler isso. Adam conheceu sua face. Ela confia. Avanta Caim. Ela disse que ele disse que ele é nomeado por l'Eterno. Avanta disse que seu irmão Abel. Ela disse que seu irmão Abel foi berger. Abel foi berger. E o Caim foi elaborado. E a função de seus irmãos mostra que ele proviene de seu pai Adam. O que o Caim fez? Caim foi elaborado. É%. Há paints agora. Da sempre mãe! É! Da sempre 1943. Foi mesmo que tia a ferrada. Não tive questão de fazer temést. E aí o Caim foi. A isguida também! Com a apresentação de Leopoldo se está acabando em 25 segundos. E se referia em Mo Oneyi. E termina todos os Exceptoriaço, ele que não existe oração. Aí o recrável a esse homem também. A mais uma matóina, nós estamos examinados na sua caixa. Leixtilada é o Senhor Perdê. A pecador de Deus é a excretiça. Aqui dizemos que Jesus está louco. Como Ele nos dizemos, Jesus está louco. Senhor disse, ele dá dele como eu distribuí-lice. Jesus disse que Jesus está louco. Nos mãos não está a palavra. A palavra Jesus está a ouvido. A palavra é Jesus está a ouvido. Não foi prévido. A palavra Jesus está a ouvido. Ele foi criado com a ajuda Ele disse que o animal fala, etc. Eles disseram que ele foi escrito Mas Jesus disse que ele foi criado Ele disse que ele foi criado Ele foi criado Ele foi criado Mençut ele falou Ele disse Ele disse Elele disse que ele foi criado Ele não семьi Dom filho Difer Ele disse que ele falou Os meus filhos também Eles disseram que Ele disse que ele foi criado Eles não são os animais de morrer. Eles falam que cê com o que é, os acolam que ele tem, os acolam que ele tem, os acolam que ele tem. Eles falam que não era todo o animal. Eles falam que não era mais para o colomão. Ele falou isso que não era o homem. O homem, ele não era para o homem. O homem não era para o homem. Mas não era para o homem. A isso que vocês estão com a mané. Nós vamos fazer isso. Todo mundo era para a conhecimento. Esse é o é lágrima é lágrima é aqui tem que vai fazer tem que vôr com os dia aqui e eu te abastei vem aí que tê nem como vôr com os outros os outros mais quem aí tem que vôr com os gente são as famílias é um cara que você não quer dizer é assim não quer dizer que ela então quer dizer a você a duas formas de fazer uma coisa que a gente tem que Existiria-vou, abrimez-la. Mas a mesma coisa que ele vai dizer. E DanoWê a plantado a vida. Ele ainda não alineou ele. Ele a manjado a vida. Alguém está vindo. Ele não fez o que? Não, não vai ser novo. Nós devemos compreender que... Ele não vai ter limitado. O que ele não vai ter o que? Não vai ter oposido. É uma interpretação. Fique-se que ele não vai ter. Seca com a pessoa quer dizer pra você Seca com ela Deixar o único. Fechar o único que ela quer dizer pra você O crime é só10 para você Deixar a pessoa que ela quer dizer para você Sa Parks Bankingisto o que é um vosso Um ministro mais conhecemos a todos de 네 Gree Dir pecador Para uma própria faculdade Mas a只是 um antigo Quem se tem que conseguir Se esconder yin 사람 E a decidiu Eles entendiam Não compraria pereira e ele fala dire direito e ele fala dire que o Espanya Jesus vai inventar minha própria vida Ele vai inventá-la Ele vai sair E depois eu vou para a paz dizem сказала Um prédicataire, que são os mensagens, aos jovens nas outras, e não se vê com a solução de bando de fora da terra. A Bíblia me diz que quando a plu vem, ele dá uma ter a fome para sua mãe. Quando eu estou prigendo, como eu vou conseguir. Como eu estou prigendo? Não posso prigendo? Em mim mim, você pode ver o meu jogo. Se eu morrer, você vai com uma coisa. A gente vai com a consequência. A gente vai ter um nome na cocô. Para quem vai dizer que é o P.S. ou não? Lay-me o I.S. ou não? Não precisaрий-me de novo? Estão? Você não tem o I.S. ou não? Você não tem o I.S. ou não? Que você não tem o I.S. ou não? Eu não te tenho o I.S. ou não? Se não, eu não estou a I.S. ou não? Eu não tem o I.S. ou não? Nós temos o I.S. ou não? Esse é o I.S. ou não? Esse é o I.S. ou não? Não dá a I.S. ou não? Todo ê deposo Você pode acontecer às passar Tão subir isso E não Timothy que tenha dinheiro E ele Você pode aparecer Até dominar E ele 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 E Então, filha, o predicador, que não tem pra gente, não tem que preixar. Eu quero te informar o predicador. Como é que eu sei, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu não sei o predicador. Que tu sois chambres, que tu sois diagos, que tu sois prophes, não precis O que significa que o Senhor Jesusこの dia é muito fracaso No Jone Jesus aqui Dómero Jesus de la Côteu Venir aqui me te botei a todos O o o o o o les chansons vêm de la predicatoria O o o o o o o o catei na licè Dógui que quem chanquen Todo a comércio a um brasileiro O bolo a ebit que me colou a Cuba O professores madomes cresceremos no jadei 3 O pesca, car kauan,лер os pecados A risco que ma pacha Me repoude lpa Próximo dia Ele vai ter o que foi, mas deveria jogar! Então ele vai dar o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Então eu pensava que era a competição. Ele vai ter que fazer no dia. Ele vai ter o que está sempre jogando! Eu não gostava! Eu não fico que era o que ele estava comendo. Eu não fico que era o que ele fez! Ele vai ter que fazer. Não vai estar. let down chalk não não cora cora corre e aqui aqui assim Como você está aqui? Não, eu não entendi. Você está resolvendo que Aron não merece de viver. E ele diz a Moís. Ele diz a Moisés. 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 Se você não vai lá, não vai ter o povo. Ele vai repetir. Mas o povo que se vive lá, não vai entrar no mundo. Ele vai entrar lá. E o filho vai entrar. Ele vai entrar no mundo. Ele vai entrar no mundo. Ele vai ter a place. Depois, o Senhor. Ele vai entrar no mundo. 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 A vida que estava causada, propria ao sacrificativo, se você morre, a vida resta. Qualquer ordem devemos prender o sangue. A vida não diminua. A vida devemos guardar como assim. Qual a vida que os outros devemos prender o sangue? A vida que os outros devemos prender o sangue, a vida que os outros devemos prender o sangue. A um primeiro volante, eu vou dizer que o Senhor é morto, mas ele deixou o sangue. A vida que ele deixou, o Senhor é morto, o Senhor é morto, mas ele deixou o sangue. O Senhor é morto, o Senhor é morto, o Senhor é morto, o Senhor é morto. O Senhor é morto, o Senhor é morto. Hoje nós continuamos. O Senhor é morto, o Senhor é morto, não devemos ser diferente da primeira egricípica. A Assembleia das Senhoras A Assembleia das Senhoras É a assembleia que Jesus disse que eu bati ma igreia na Assembleia dos Senhoras não começou a lhegóter nela? Nela! E não começou a Akishasa para os anos 30 Não acabou queя na Kishasa em 1990 Tempo não acabou A Assembleia das Senhoras começou os jogos de batir E nós somos a oportunidade de se transformar aqui. Os apóstolos estão se transformando aqui. Os apóstolos estão nos apóstolos hoje. Vocês são os apóstolos hoje. Por que nós destruímos os Pai da Evangelha Eterna hoje? Se você? Nós destruímos... Por que eu digo isso? Um apóstolo hoje, Não é como os apóstolos que começaram a fazer a igreja. Os apóstolos de hoje não fizeram a doutrina. Os apóstolos dos apóstolos fizeram a doutrina. Mas os apóstolos de hoje não fizeram a doutrina. Os não fizeram a doutrina as surg Oder hivern. Os apóstolos GEOMSO Presentação. Os apóstolos de hoje various anos liga, Os apóstolos da geroula. Vem dizer, você quer construir uma outra nação, porque a nação não pode haver uma reforma de mamãe, então hoje, se nós queremos te mentir, você é apote, nós vamos pegar o teu colega Paul, você quer dizer, Paul, eu amo a música que nós vamos cantar, e a apote diz que Deus envolve a tua vida, e nós somos os proprietários da igreja, e a apote diz que é apote, ele é colírico, ele não blaca, ele não sorriu, não, 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 não Não é então boas a bolsa Ele pode falar em alemão Espeque a Filho de Deus O Vasco diz o que se chama Ele pode não estar presentes Ele pode falar em alemão Ele pode falar em alemão Quem começa a eles? Ele foi por aqui. A qual é a minha experiência em quem? Eu dei mais eu 5 mil anos. Vai uma família nesse primeiro. É outra na Universidade. Eu não sei se você não tiver aí como é porque é? Uma outra na escola penal. Eu sei se você não tiver aí por de mim. Eu não sou.овые são? Eles viram lá em mim. Eu acho que eles viram lá em mim. Eu, já por um, o que fica? Eu estou com aia para vocês. Como você está na conta da escola? Tem pessoas que se disseram por nós não, eu não estou de ver os olhos de mim. Não é só isso a destruir você. Vou para ver que você possa todo isso. Mas não é o 넣고. Esse aqui amou por o molô. Ele não descobre o que o senhor vai problemas. Os esses pesados vão fazer o senhoras. reunir o senhoras concluor que ele. Eleinderia que ele não engastrou Similarly. Apoio é que é aquele compromisso Toma a saída com a kassa Que ela fosse a mal Apoio Ela diz a ela A sua filha que é a Alemanha Apoio é que é o alimento Apoio é que é a mal Apoio é que é a boi Apoio é que é a boi Apoio é que é o alimento Ele pode perder a disso Pra Rúlio é que ele não pode Seu alimento da crise Ele estava começando a ir Ele estava com a nequilímos Ele estava com a Geistra E ele estava com a iscrivença Ele estava com o chanting Eu vou sair um casado kassado, vire na pôtre. Essa gente vai vir na pôtre. Tome teu colega da moniga da eroeu, vou me fazer falar, vou me fazer tudo que está falando aqui. Eu sou a minha amiga de todos os anos. E não me prestar emcorrecer. Já vou aborrecer, se olha para o comandante. Não vai ficar aqui, não vai ficar aqui. Tome essa pera daqueles que o amor vai me cumprir ainda que eu me ia soltar, ele ia morrer de minha dôfine, Ele nos fazia tanto quanto nos liberamos. Ele nos fazia no fim de calmo, para nós nos fazia, e ele nos fazia o que a amos com alma. Fazia a perfeitas militações. Fazia a demonstração como se ele vira. Tem ancora queima quantita hoje. Quem sabe o que eles são? Os professores. Eles confundem os dons da profissão e do ministério. A doutor, o que nos anos depois e amanhã, que são os dons da profetia? que são os ministérios da profetia? todos esses dons da profetia são de palavra de Deus mas a profetia é o don da profetia é prédita a fazer as coisas deixa pra falar todo Deus canóis da profetia olha tá profetia é o don da profetia Bebea Deixa eu falar que são os ministérios sinto que tem toda a milha não para a profetia não para a profetia não para a profetia é uma profetia Se conviverem que o senhor se informasse. Por isso, o senhor poderia ser sobre isso. Se está progredindo, tem o capital. Ela vai ouvir a conta por conta. Você é para o coronário 70 anos. Você não tem o papel. Não, você pode até o nível do Ministério. Não, tem oallo que está a dificuldade. Você vai começar a falar do sul que está perdoado. Você pode entrar nil mais um telefone. E o meuågor é no telefone, Eu já fiz um cac ofrecimento? Vocês não me dizem mais nada? Ei, mas eu fiz! Não tem uma opção! Você não me dizem? É pra cá, você é não uma opção! Os homens e as mulheres são diferentes! Mas vamos verem vir em base! É que são as mulheres? Nem os filhos muito! Não tem pacientes aqui em base! Eu não vou fazer isso! E assim ela vai agirar Ele vai agirar E também o gato E é isso que a gente faz A gente faz muito tempo E ainda foram ali Você pode achar que eles não eram Em uma relação Não, não são como se inscreva Mas não se inscreva E não se inscreva Mas não se inscreva Mas o ministério profético é falar de Deus e não é o ministério profético, não é o ministério profético. Ela tem como um ministério profético, não é o ministério profético, não é o ministério profético, não é o ministério profético. E o segundo leisi é o autorização da vida? Que tá informed? Danos e o nome do que a unista! Eles não se appearm noaa do que a unista! O que eles dizem que o senhor? É que eu tenho ver o senhor, é o senhor é serioso. Eles são muito presentes. Eles dizem que o senhor é só um homem. Ele diz sempre que o senhor é? Como eu à dar uma profeta em um pouco de um barato? É que eu acho muito que isso vai falar a uma proposta? E eu acho que o senhor tem que fazer fazer com a paz da sociedade? Eles dizem que o senhor é responde se faz com o que? Ele diz no qual é o que há. Ele é o que há dupré. Ele é conhecido. Ele é conhecido. Ele é conhecido. Ele é conhecido. Nós não conseguimos. Todo mundo pode pocadar. Nós não conseguimos. Dei dizer. Adi, dí, dei dentro. Vamos ao da voga. E aí, você quer tocar o que Deus que Deus nos amaça. Eu não posso convidá-lo. Quem está a dei? Agora eu acho que a gente que não pode estar presente. Se terem mais aoa de pôs-tur. Você não vai ainda para a grande maioria da igreja minha resposta, se achar em busca da kifoc. Ele deixa par o況 falha aqui dos gatos que sparença aいきます. Mas nessa hora eu estou atendo aqui. Nós levamos spirituality para a négação. Hoje no treco tem nome de Jesus. Mas não são andes onde estão em chamas do��os. Mas não estou me ouvindo agora. Vamos ao vivo aqui. Quem morreu no momento. 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 Por quê? O que a gente ia levar. A gente que eu ia levar. A gente ia levar. E não havia, porque... Mas eu sou, por quê? Falar no momento. e aí Já isso acontece o ==== Ele não estava no fim. Bem, ele não estava no final. Não está agora. Da mamãe. Alí Nicoló. Eu estava em prolé. Não estava no corrente. E ele estava no caminho. Para a gente, não estava no papilhão. Não estava no papilhão. Como se chama? Que diabos? Eu posso ter no papilhão. Você pode ter no papilhão. Por quem é? Quem não está no papilhão? O qual você funciona? Vamos lá. Isso não chega o tempo. Você não está chegando. Porque você não está chegando? Eu vou pedir antes de eu voltar. Vá. Você está tomando. Vamos lá. Mas que não é o senhor faz isso? Mas quando você se vê mesmo, ei. Obrigado. Eu quero dizer que Deus devemos ver seu pécho. Você não tem a sentido muita coisa. A partir de e-eda. Como se diz as mesmas. mas que ele não pode dizer que não há setembro pois ele desmães ali na terra eu sei que você tem o nome e não fala eu sei que ele faz isso tu quer que você tem o nome que você tem o nome mas devemos ter o seu marido ou a quem que você tem o marido e não fala que você tem o dinheiro todos os que você tem o meu aqui você vai ofrecer o meu que você tem o nosso o meu que você tem o nosso Não podemos prestar isso Vamos fazer o ensinamento antes E depois vamos fazer o Brasil Vamos fazer o presente Vamos fazer o ensinamento 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 Quando estamos no equipe A presidência do Jão santificou Então vamos fazer o ensinamento Isso tudo como a gente Isso como a gente Vamos fazer o ensinamento Após eles não têm o ensino Vamos fazer o ensino Vamos ganhar um grande Apósہ a gente Vamos fazer o ensino Vamos fazer o ensino Vamos fazer as coisas Estamos aqui Mas o mesmo Portanto é um problema A prédication que se ilita É isso aí não é isso aí A quarta-feira, a prédication A cimera-se a colocalidade E como uma novidade sanctificada E nos escurras, a palavra E a palavra praia Nós terminamos a prédication Se ele tem um grupo Hoje ele vai para a colomia Para que ele vai para a colomia Para que ele vai para a colomia Mas tem que ele vai para a colomia Mas tem que ele vai para a colomia Mas tem que ele vai para a colomia Não tem que ele vai para. Não tem que ele vai para a colomia Ele vai começar a um contra o vi Então nas Nós passamos-nos com As falamos em o nosso cartão Você vai para as colomia Comun нам reto o qual a colomia Eu pensei que a colomia Eu vou dizer que o Senhor abonê que Vâs do Senhor abonê no Senhor abonê que Deus vá para o Senhor abonê que Deus abonê que Deus abonê que Deus abonê que Deus abonê eu o meu esquecer a onze moto na casa eles estão partidos eles estão te levando em Jesus eu estou nesse estado de Deus não estou na verdade Jesus mas você que vai ficar lá eles estão desmados vocês vão virar um monte eles estão guardados Nesseis, o que ele vai pegar o tempo nesse momento, você está vedando o meu irmão no momento, você vai colocar tudo na casa Jesus não vai ficar aqui mas não vai ficar aqui há pessoas que estão serem visitadas elas vão entrar vorres sem ME perverso A gente não pode me abrir porque eu não vou para a tê-la. Não vou pôr com a mão. Não vamos de encontrar mais eu não vou pegar a pergunta. A ver que não sei, eu não vou pegar a vontade. Eu disse que não tinha nada de vontade. Eles falam diferente no pito. Não consigo ver sua cabeça. Porque as pessoas que estão aqui no casco em casa. Eu sou prática. Porque quem está aqui no casco em casa. Vem! Que é a verdade! Vamos à virar. Sou de Deus, quem vai passar? Você não fala prater? Eu não sabia que você não é quebra. Quer quando tu vies a te dizer, tu em te amo e professor? E não te pedi para que você faça, assa por essa? Eu vou te dizer, djouts, faiter a minha vida O que o senhor que o senhor pensa que você tem que eu creio Tanto que não estou passando o parceria Tu vai enchargar o loja Porque quem te compõe por o Survey do Unicement Tanto que você tem um mal E com uma panha de carvesse de 눈 Facilite você... Deixe-me o seu destino mas você não perdeu nada não sei lá, então é que ele não perdeu nada não sei porquê não querendo que ele não perdeu nada o que você não pode se dar uma coisa tu entras na igreja e saura em frente e quando você feita aaide para te dar uma prelecação mas você se ag innovations mas talvez não tenha muito sentido e você se quer dizer mas que o amigo não sabe a muito tempo como o homo tem-e-e-a-zou não sei o que ele não sei o que ele faz não sei que ele chega não sei que ele está a mais uma coisa a mais uma coisa que está aqui o é você, não sei se diz o que é? o que é? não sei? o que? tem que falar a barra Por isso que não vá até o resto com a igreja. Nós é a pecado nos predicatуры e nós, nós nos uniria a preenchido. Nós estamos a Schweizer. É Amelie. Mas o João Caixas disse que ia automobile. Mas ele não pode ajudar. Ooooooh, jamais não pode ajudar a子. Não gets mais não mudou. Nem mudou. Não faça mais não mudou. O mundo está aqui. Porque a realidade não é tão grande. Ele é tuei que você acheteu. Nada o que a ressurido. Ah! 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 Mate a zambé de macabó. A pédication de Deus a mette l'amour. Então a tanda. Ela se enlève, a colé. Mãe, Pai, Marcel, Nantez, Fécanal, Ligue. Lorsqu'elle fait retorno da Pésioda, O que na verdade é que vou tomar a essa , a essa de não fazer isso, tenho que me fazer isso agora Você não tem que entender a essa, que você pôsre a sua fama para ir para a pôdha Eu vou tomar essa a apontamento Porque você está em por favor, você está aqui, porque você está aqui meu papo Meus rapam, a língam a pra sua rainha Você está aqui e, em caso da vida Como você está aí, não é isso, vocês sejam bem Nós somos alunos para o nosso compromisso Porque nós não temos a essa a ser a personalidade, nós vamos para o fucking Que Deus nos melide Eu falei que... a primeira coisa que eu falei tem que 공ifia no limão é que não é só 21 anos é que todos nós vamos ver no limão a primeira coisa a uma vida não vai estar a vida modificada porque devemos imporcer o limão nós temos que esteja o limão é que o limão é o limão que esteja para sair para gravir e é que tem a cora e atende a taia da vida ea a sua pena lelena e a fama a é et o outra é e Porque você queria que você lhe vá no BK Você faça um bureau Porque você quer que você tenha meu pai Você tem que fazer um dinheiro Você quer que você tenha um dinheiro que você tenha um dinheiro Você tem que portar o telefone Você tem que portar o telefone Você tem que portar o salário Você tem que portar o alô Você tem que portar o tronso Você tem que eu emission de uma pea E como um quilômetro somewhere lhe dá, meu pai Ele tá bankruptando maisاظ Ele se transformando durante o homem Você está cometando esse barço Você fez seu dinheiro lá em casa né vamos a disse mas b Então ele vai, porque a gente não tem nada de uma idade para nós que a igreja? Eles formam a pesado. Mas não tem nada de uma idade para que ela morreu. Você pode saber que é outro forte vida é, até mesmo a normal. Não tem nada nada de uma idade para ela. Quando ele vai, a gente não tem nada de uma idade para uma idade para ela para ela. Ah! 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 Ou ah! Ah! Isso é terrível. É como ele passa . A conta que o tambor, ele fica com muita coisa. Depois de saber... ... o tempo que você é note? Kamu... quem está aqui? Não conheço de um macho. Não conheço de um macho. A equipe de moto. A palavra aí. Ele não fala mais é só com isso. Roubou, mande ele. Agora, mande ele? Ah, para que você dá isso!? Sobriu... Então mande ele, mande ele a lado, e você não comece? Respondre! Você virou... Não é o que eu quero fazer isso aqui Pássó que me lembrou o quê? Temos que sugar, o Lampus, o Lampus Tem que me lembrou Tem que ter dinheiro em cima Adivir bem a 50 minutos Segunda 2 de vitórias não parecem Para não complicar isso Por que o Lampus Mais... O que é que nós temos um peticante? Então aqui nós vamos comer. O que é que ele ia comer? Ele ia comer e ele ia comer. Ele ia comer ele ia beber. Ele ia ter que fazer a divisão. Ele vai comer esse campo agora. Os deputados têm uma comida. E eles vão comer. Quem vai comer o que ele ia comer? Quem vai comer? Quem vai comer não? Quem vai comer? Quem vai comer? Quem vai comer? Quem vai comer? Não. Você ésere o Meus lia com o Kimberley Não é uma palavra qualquer coisa que eu sofra Não é uma palavra de tiro E os editores generalmente estavam alcançados No meu irmão, agora eu... Não! É porque eu não consigo contarmos com o dia Tenia da paciência com o meu coração Do que eu estou aqui É que eu tenho certeza de que eu tenho certeza Meu espírito, ele ficou mal por que você estava de sal prédifício Meu espírito que eu tenho certeza de que não era só Meu espírito, eu tenho certeza de que suas mangas Meu espírito, ele tinha certeza de que não era só Meu espírito, ele tinha certeza de que eles estavam passando Quê tem, eu meufusia, eu tinha certeza de que eu não sei Não, não. Você anda assomre. E tudo bem. Sim, você vai me acolhar. Muito bem. Como isso vai ser feliz? Ele disse que não. Éfine, ele disse. Demi e de poudé. Demi, devi, ele co... Demi do poudé, no mas talvez. Não, não temos. Li de poudé eu, não posso comer com você. Demi o poudé. Desde quando a o pôde. Você disse que não. Olha só,占os. você vai me fazer isso você vai me fazer isso isso vem da minha vida não é um homem como nós seremos você era você vai me dar um don a doctrine de don ea a ideia da mamãe capo não é nada para a montagem não promete-se o dinheiro Tens lourdes de Deus, te evento de Deus! Eu vou acheter des proteis lá. E sei que quer que seja a bachinha, eu vou lámpar a ele, eu vou lámpar a o ministro e já fui alibra, e com o cortejo. O que você falou dele é muito difícil, mas... Isso precisa derrubar, mas o irmão da criança, né? Agora eu vou te dar bem. Mais isso faz isso. Você quer insultar as mamães? Você quer insultar as mamães? Você quer insultar as mamães? Você quer serem lá, se quer se sentir ali com os하는 nascos! Você quer ter nascos de sombra? Os campos seus indios, nós temos as reuniões do Senhor. Mas se não seõe, não seõe. Você não seõe, não seõe. Você não seõe, não seõe. Foi o senhor deuses dixões que vocêshamam. Eu não seõe, eu sou ministra. Eu já estou. Eu já estou. Turistão do shopping Fan pregio Pan pregio CanE Quando escolhe seu o barco Boa Bate Curre Boa Ouv saya Min mas o vétimento que devemos dar você deve entender que o vétimento é o Senhor Ele mesmo e lá, porque nós temos a consequência hoje não há um vétimento físico a dar porque para nós o vétimento é de veneno e como nós não podemos não pegar o vétimento fazer habia alguém e para fazer isso, o vétimento é de veneno porque eu digo isso? porque nós temos que dizer que nós temos que fazer isso porque nós temos que fazer isso que nós temos que fazer isso nós temos que fazer isso para um bom início de Deus e dizemos que nós temos que fazer isso e o vétimento é de veneno e o vétimento é de veneno é doЦ e quer que você não tem a qualificação e o vétimento que tem a que todo ou esse inushi até a qualificação não tem a qualificação e o vétimento é de veneno e isso tem o vétimento é de veneno e também e o vétimento é de veneno são os elementos que muitos precisam falarem Não, esse vestimento deve-se abandonar Renda o vestimento do filho Deve dizer que um ministro Ele diz que ele vai morrer Ele vai ter Jesus como ele está na chair Mas que ele vai ver o Senhor Então, ele vai ver o Senhor Vamos ver o signo do Senhor Vamos ver o signo do Senhor Então, o vestimento como é o primeiro elemento Nós devemos fazer compreender o povo de Deus O vestimento do Senhor Mas, o vestimento deve-se Deve servir a dignidade Deve servir a parir Deve ouvir a dignidade E, o vestimento do Senhor E, o vestimento que ele vai morrer De todos os vestimentos Deve servir a dignidade Deve servir a dignidade Deve servir a dignidade E, o vestimento que ele vai morrer Deve servir a dignidade E, o vestimento da Vila Eu não quero saberать aqui, eu vou fazer 5 dias problem Não tens 5 vezes umada Você faz 5 vezes? Você deve tedem isso? Não, você clap resume Você deve fazer 5 vezes Você deve deixar 6 meses Duas vezes Você deve ter sido pecado na sua vida Você deve ter mentido O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a seu nome. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 ela so abaixo estava aqui ali 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 E vocês estão se tocando em um litro, eles vão me pagarem do frio, eles vão se fazer um grube de casas, mas em nosso budso, eles vão fazer um batido. Eles vão fazer um cheio de casas, eles vão te dar como eu peguei o chino. Todos o quão está aí! Como vocês estão me chamando? Um beijo, para você está na prática. Você está dizendo aí, pois eu estou dizendo ele, meus amados, E o nosso trabalho aqui casa ... E na casa que já é, Adriana, Aqui é o freche e o freche, ali e a ideia de se passar. Aliás, aliás a ideia de se passar, aliás e te ampliar, aliás e a tê-la para ver, aliás e aí, aqui tê, A vida inteira, você sabe que templaria aqui sempre no trap, mas já understande tudo bem. Uma outra acha que você quer todo o irmão para fazer isso. Você vai criar uma hipótese só que você��요ville vai para decidir mais não compreender.... E quase a cena de dançar bris généralmente noäng juramento das pessoas não tinham por que possa de ter site no objetivo é ea a né prazer imediato a Holiday Eu não dei bilhão de Deus. a se que pode ou não chegar ao Cloud ? Vamos ver naquele dia, nessa direita de onde e além de onde são o Cloud ? Quando os Clouds são as fãs. Mas não, 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 não! Mas depois de que nós temos compreu, a dignidade começa a partir do Clouds. Não temos aceitas no Clouds que o Clouds de Cércia será real. Mas ou não conseguem, você tem o Clouds em casa, Não há uma igreja à igreja, não há uma igreja como a igreja. Como que ele faz a vida para... Porque tem igreja? Ou não há igreja? Todos os genios estão no igreja. Mas eles vão ver o igreja, eles vão ver como a igreja. Não, eles vão ver o igreja. Faz para proteger seus genios, não há uma igreja. Então, não há uma igreja. Se você não é um barato para fazer a igreja, então a gente que não se deriva. E o senhor a ditado que o senhor pensou, vai estar aqui no senhor. O senhor, ele deve desbastar o senhor. Já o senhor, ele deve deixa ser nos atos. O senhor, eu desejo de fazer uma opção de afetacão. Isso de acordo com o senhor, hein? Ele se devem fazer uma opção de afetacão. O senhor, ele devem fazer uma opção de afetacão. Mais não, porque ele devem ter um alabanho, não devem ter problemas. Deja você ter uma peluza. Deja você ter uma peluza. . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O meu filho, ele não vai descipes de seu filho Esaú Ele não vai descipes de meu filho Esaú Mas quando ele vai para o meu pai Diz-me-me Esaú Meu pai disse, acoche para que eu te touche Para que eu faça que eu fui te guiar Esaú Ele se aproximou Ele se aproximou E eu senti o ódio do vestido de meu filho Então o ódio é cháguo que ele vai a venido Então nós compreendemos o parlamento de frente E a partir do vestígio O que ele tem que se identifica a pessoa Mesdita Ele a pris a mão Porque o vestígio que ele tinha portado Ele mostrou que ele tinha sido prostituada Então nós temos que compreender Ele tem que compreender um sacrificador Ele tem que compreender um vestígio E o que ele tem que se identifica Ele não tem que se identifica Então nós podemos ver que O livro de Timothée Ele tem que fazer um cahier Que ele tem que fazer uma notícia Que ele tem que fazer um cahier Para que ele tenha trabalhado Então, o ministro de Timothée Foi um conseil que ele tem que pôlou Ele tem que fazer um ministro Para que ele tenha um cahier Ele mostrou o vestígio Ele tem que fazer um cahier Para que ele tenha um cahier Para que ele tenha um cahier Nós temos que fazer um cahier Te sauverás um cahier E que você pode pagar Ele tem que fazer um paciente Para que ele tenha um cahier Ele não tem que fazer um cahier Issa que não é melhor. Vou flipário em casa efter tudo atounso. Então é isso aí. É que serão confios clones de vídeo. Eu pergunnoi na vidaynn 是 não! Eu pergunto eu não misturou. Quando os chorra, belos harshidores, néweka, demais é Onça, E, sen hogy para hétevê, det vêe o malautó a lherdorado, muito velho certитRAm, muito velho, Cabeça para falar com o maluco, grava o maluco antébis, Usually it is for us to say that, we utilize our things to start with our prayers. The vow that the Lord Jesus nãodır will bring you, We say so to God. To shakubhs and to shakubhs We say so we'll keep an eye on Jesus. What the hell do we good? Because we have no word to say that, We should have no word to say that. We should have no word to say that. We will never enter the letter. We'll queue in chapter 5, Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. Amém. Amém.